De autoria da senadora Kátia Abreu do PP do Tocantins, o projeto de lei antecipa em cinco anos a meta de redução em 43% das emissões de gases de efeito estufa, bem como o fim do desmatamento ilegal no Brasil. A proposta do presidente Jair Bolsonaro, apresentada em junho à Cúpula do Clima, prevê essa meta apenas para 2030. Na avaliação de Kátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Brasil não gera gases que aumentam o aquecimento do planeta pela matriz energética. Ao citar o desmatamento ilegal, ela destacou que será mais fácil para o Brasil reduzir a emissão de tais gases até 2025, diferentemente de outros países que precisam mudar sua matriz energética. Ao invés de 2030, por que não 2025? Eu explico o porquê. Os outros países, todos fizeram o compromisso de 2030, só que 100% dos outros países, eles precisam mudar matriz energética, que é uma questão muito diferente, muito mais difícil e muito mais onerosa. E, da nossa parte, o nosso problema exclusivamente para atingir a meta de 50% é a redução do desmatamento. E que eu acredito que nós somos capazes de reduzir antecipadamente. O que nós ganharemos com isso? Protagonismo. E o protagonismo nessa área pode resultar em apressamento de novos acordos comerciais por nós estarmos contribuindo com o planeta e contra o aquecimento global. Kátia Abreu destacou que, depois da aprovação do projeto, o cumprimento da meta dependerá do governo. E ressaltou que há dinheiro para investir no combate ao desmatamento. Que já não depende de nós, do Congresso Nacional, quais as ações efetivas para reduzir o desmatamento. Nós já dobramos o orçamento, garantimos essa negociação para que o orçamento do Ibama e do CNBIL fosse resgatado e ampliado para esse ano de 2021, justamente para a redução do desmatamento. Então, desculpas, não tem. Nesse caso, nós agora precisamos de um cronograma efetivo, especialmente do ministro do Meio Ambiente. A proposta altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima para estabelecer a nova meta de compromisso nacional voluntário com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.